A gente vai ter um nível de perturbação, algum nível de crença que vai nos levar para fora e não vai nos permitir fazer silêncio. Então, em essência, isso é negatividade. A negatividade é a própria ignorância. Não saber quem nós somos, isso é negativo para nós. Então, não quer dizer que a negatividade é aquilo que nos deixa raivosos, agressivos, brutos. A negatividade é muito sutil. A negatividade está ali, está no sono, está na vontade para a prática. Então, o Buda vai dizer assim, o quinto passo é assim, tente alimentar qualidades positivas. Se identifique com qualidades de boa vontade, de generosidade, de paciência, de amor, de cuidado, de alegria, de comunidade. Comece a observar que se você se comportar melhor com as pessoas, quando você sentar, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir feliz, você vai se sentir em paz. Você vai sentir assim que ficou tudo bem lá fora, que você não tem acertos, débitos, ninguém te perseguindo, você não matou ninguém. Tá fugindo da polícia. Então, isso, a gente, quando a gente se manifesta a partir de qualidades positivas, isso nos põe sentados com mais, não só sentados, mas a gente vai ver que durante o dia a gente se move muito melhor. Muito melhor. Nós vamos nos sentir bem-vindos em todos os lugares. É ruim quando a gente tem lugares que a gente não circula bem, não é? Ai, meu Deus, na Zona Leste eu não posso mais ir. não posso mais isso é péssimo não é que a zona leste é que se tornou problemática nós temos uma zona leste interna quando a gente lembrar daquilo, aquilo queima nós mesmos nos queimamos nós mesmos nós vamos criando assim o inferno dentro, as feridas os pregos, os alfinetes as lâminas, tudo dentro então se a gente conseguir pacificar as coisas muito melhor, a gente vai criar um campo de méritos ao nosso redor campo de méritos é esse lugar que nos protege, lindo as pessoas vão nos proteger o Lama usava um exemplo que eu gosto de lembrar ele dizia assim, nós com duas mãos e dois olhos, cuidando de dez pessoas, temos vinte mãos vinte olhos olhando por nós vai dizer que isso não é de tirar o fôlego a gente oferece muito pouco perto daquilo que a gente vai receber a gente faz, nós não temos né olha o corpo que a gente tem quantas coisas a gente vai poder fazer? pouco e assim, o universo devolve assim, ainda até vergonha tem que se fazer mais sabe? é assim, é natural isso nos foge essa é a linguagem do universo a linguagem do universo é colaboração é criatividade é amorosidade é amorosidade é apoio não é o que a gente está a gente está sonhando gente sonhando completamente fora né se movendo se movendo assim apartados do que é de verdade miseráveis sem ser é um absurdo o que a gente faz então ele vai dizer isso se conecte com essas qualidades positivas porque você está aí isso é fácil olha um pouquinho aí você vai ver que o mundo muda ao teu redor aí você vai sentar em silêncio muito melhor mas daí o que vai acontecer? a gente decide sim gostei disso que ele falou eu acho que realmente funciona daí a gente vai segunda-feira a gente fez o retiro no fim de semana daí segunda-feira a gente vai pro trabalho né daí a gente olha pra aquela pessoa não vai dar o Lama o Lama falou mas é que ele não conhece se ele conhecesse não é possível 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 claro lá na Sanga é mais fácil todo mundo se ama mesmo todo mundo pratica vai dizer que ele nasce na minha empresa daí vem as instruções assim então agora você vai olhar para os seus três veículos pelos quais você se expressa que vai ser o nosso corpo a nossa fala e a nossa mente daí veja isso é super maternal isso né tá pegando a nossa mão e indo assim até quase nos colocar na cama assim agora você dorme assim ó então agora eu vou te dar recomendações tá difícil manifestar essas qualidades então eu vou te dizer agora o que você não faz tá você não faz se você fizer não vai dar certo se você não fizer você está salvo pelo menos assim né externamente a gente vai cuidando do ambiente aí ele vai dar a recomendação das dez ações que a gente não deveria cometer no nível do corpo no nível da fala no nível da mente então no nível do corpo ele vai dizer assim daí de novo né são dez mas eu acho que isso se resumiria naquela frase de Cristo sabe não faça os outros aquilo que você não quer que façam pra você né não precisava ir tão longe só aí a gente sabe que a gente não gosta a gente faz então tá então você não sabe que você gosta então eu vou dizer eu vou dizer bom ó tô de olho em você não mate óbvio né óbvio coisa mais básica né assim esse instinto de vida não mate não roube não tire né dos outros isso é péssimo né isso é péssimo todas essas recomendações é claro assim isso é pra cuidar dos outros mas numa primeira instância é pra cuidar de nós mesmos se a gente mata no momento seguinte olha o problema quem é que dorme né quem é que dorme tem aquele filme do mestre Dogen quando Dogen é chamado pra pacificar um rei um imperador que simplesmente enlouqueceu lembrando de todas as pessoas que ele matou em batalha louco enlouquecido e aí assim claro né mas dá pra imaginar que poderia ser aquilo mesmo né os fantasmas todos as cabeças que rolaram assim aquilo né pessoa que morreu talvez era um bom praticante já tá lá assim né terra pura de Buda agora quem matou roubar quem rouba se sente miserável como é que a gente é capaz de acreditar nisso né que nós não podemos gerar os nossos próprios recursos que a gente não tem inteligência não tem energia tem várias formas de roubo né roubo por esquecimento lembra da Tenzin ou assim ó devolva uns livros devolva uns DVDs devolva me derrubo no mesmo estado que você prestou no mesmo estado que você prestou nomeia isso até melhorado se puder faz isso não matar não roubar não se ligar não ter conexões violentas com as pessoas em todos os níveis não seja violento com as pessoas não agrida não agrida mesmo na intimidade não seja agressivo que você sempre se conecte porque você quer oferecer alguma coisa você quer oferecer carinho para o outro você não quer do outro algo você não vai forçar o outro a fazer alguma coisa que ele não queira é isso olhar assim olhar 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 os grupos o que é adequado como é que é adequado a gente se relacionar dentro de um grupo como é que a gente cuida um do outro porque as vezes entre duas pessoas aquilo pode parecer estar perfeito entre eles dois mas de repente aquela forma como as pessoas estão se conectando pode respingar de forma negativa nos outros entre os dois estava tudo bem mas as vezes aquilo a forma como eles se ligaram naquele momento naquelas circunstâncias de repente os filhos os netos os amigos aquilo gera sofrimento é muito importante a gente saber como a gente se move em grupo para não ser agressivo para não maltratar para não gerar sofrimento aí na fala na fala são quatro a fala é pior são quatro para ver como a gente se perde mais pela fala do que pelos gestos pelos atos então a fala fala também nunca uma fala agressiva não agrida as pessoas verbalmente você é o primeiro a pegar fogo você é o primeiro a se arrepender das palavras sei lá cinco minutos depois ou antes respira respira olha o que você vai falar para outra pessoa olha o que você vai derramar sobre ela porque depois de dito aquilo você pede desculpa mas foi dito está lá aquela memória a pessoa está com aquilo agora sei lá quanto tempo a pessoa vai levar para me perdoar vai entender que eu falou você falou que eu sou esse lixo agora você vai dizer que eu não sou mais agora eu acho que eu sou então não agrida não minta não minta não minta para as pessoas tão triste quando a gente descobre isso que alguém nos mentiu a gente não gosta eu queria palavras corretas também se a verdade não for muito fácil espera três dias não saia aguarda um pouquinho aguarda um pouquinho conta em pedaços não minta não engane não deixa em semente você está criando uma realidade a gente está sempre criando realidade oferecendo uma realidade para o outro não ofereça isso a gente já está oferecendo ilusão para o outro nós não somos capazes de oferecer o absoluto para o outro a gente não é capaz de oferecer lucidez dentro da ilusão ainda vai criar confusão para o outro olha como pode purificar essa falda não causar intriga fofoca eita coisa difícil tão bom falar dos outros tão bom sentar numa rodinha e falar assim gente não sabe que fulana fez gente se guardem se guardem disso sabe se guardem eu acho que um bom um bom remédio assim a gente sempre pensar assim sempre imagine a pessoa sentada junto o que você seria seria capaz de falar isso com ela aqui hum acho que não né não vou ficar quieta sempre importante porque olha isso é muito delicado é muito delicado que tipo de imagem a gente está gerando às vezes a gente está falando de uma pessoa para uma pessoa que não conhece aquela pessoa eu estou falando da Maria para o João o João não encontrou Maria mas eu estou dando o que? eu estou dando a minha impressão de Maria para o João a minha impressão não é a Maria é uma impressão é a minha experiência de Maria como é que eu posso ter essa segurança e dizer assim olha João cuidado Maria aprontou cada coisa não sabe não sabe como ela é João quando encontrar a Maria pronto está contaminado já está assim para a Maria João ela foi toda efusiva já vi falar de você eu também já vi falar de você péssimo então a gente tem que desconfiar da nossa visão sobre as pessoas quando a gente olha para as pessoas de forma negativa isso já é a doença dos nossos olhos os mestres os budas eles não eles não eles não estão apontando defeitos para as pessoas quando a gente olha as pessoas mesmo as complicadas que estão fazendo um monte de besteira é porque não sabem é porque não sabem o que estão fazendo não tem esse trabalho aí a gente vai vai crucificar a pessoa então não fala não fala a gente tem que apoiar as pessoas a gente tem que cuidar de todos não pode isso sim é muito limitado muito limitado a gente ficar dividindo né o nosso grupo em quem a gente gosta e quem não gosta isso é infantil isso é infantil tem que ser adulto não pode mais fazer isso porque isso isso é a realização se a gente só olhasse como os mestres se movem se a gente pegasse os exemplos deles estava tudo pronto o Lama escolhe ele olha para todos está no final do retiro aquela fila quilométrica ele olha para cada um a tensinho longuial né tensinho palmo olha para cada um pois a testa na testa de cada um amorosa não sei quanto tempo isso vai durar eu amo vocês eu quero olhar para cada um de vocês olha a gente tem que olhar como os mestres se movem enquanto a gente ficar escolhendo nós vamos ser assim né praticantes aspirantes a praticantes seres confusos não pode como é que o Lama se move como é que o Lama olha para as pessoas então não a gente não pode ficar falando mais das pessoas em sanga fora da sanga não fala não fala se as pessoas vêm te falar morre aqui eu não sei o que essa pessoa está vendo essa experiência é dela eu quando encontrar fulano eu quero olhar para ele porque é assim as pessoas elas não são fixas as pessoas elas são manifestações instantâneas momentâneas se a pessoa fez alguma coisa aquilo foi um momento foi um instante um sopro no momento seguinte se você olha amorosamente profundamente para a pessoa a pessoa chora e manifesta alguma outra coisa para você porque as pessoas são essa possibilidade não pode congelar ninguém então não fala e também não acredite tá olhe você mesmo de novo ó você 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 tem que olhar as coisas você tem que encontrar as coisas caminha com os teus pés olha com os teus olhos saiba o que vai no teu coração e fica mais índio não é idiota o cara não tem uma experiência então a gente não vai agredir verbalmente não vai mentir não vai causar intriga e não vai o que mais? falar inutilmente falar inutilmente isso é o mais grave isso é o mais mais fácil é porque falar inutilmente primeiro de novo a gente está lá derrubando sei lá o que na mente do outro tomando o tempo do outro precioso aí a gente não tem o absoluto não tem o extraordinário para transmitir e fica lá dando receita fofocando não é que também a gente vai ficar chatos e agora a gente só vai falar de coisas sérias o ponto da fala inútil é assim é a atenção você não pode falar como uma gralha que já não sabe mais nem o que está falando você vai falar você pode falar de coisas amenas você pode falar do futebol você pode passar uma receita de quindão quindão né você pode mas você não está ali desatento você está assim você sabe o que você está falando você vai perceber se aquilo é adequado ou não você sabe o quanto você vai falar você sabe se retirar você sabe fazer silêncio você sabe o que você está fazendo é isso é só isso e a gente vai perceber não sei quantos porcento não vou nem arriscar mas olha a gente vai deixar de falar muita coisa se a gente se perguntar assim é útil o que eu vou falar para essa pessoa agora não sei nós vamos nos tornar bons ouvintes maravilhoso é tão bom tão bom ouvir é tão bom você começar a tua conversa a partir da presença do outro deixa que o outro te deixa que o outro abra um campo de conversa de relação porque daí aquilo vai ser interessante né interessante para a pessoa que sabe ouvir é muito interessante começar a conversa a partir do outro se o outro não tem um bom ouvido ele vai se sentir encantado de ser ouvido e da conversa surgir de alguma coisa que importe para ela não a gente vai lá dar discurso tão chato tão chato a gente não conversa a gente quer falar o que a gente acredita e quer convencer o outro isso é pior ainda a gente gera polêmica as conversas não são para isso até porque nós estamos falando de coisas relativas as visões não vão ser iguais nunca mesmo para que ficar batendo nessa tecla a visão é criativa a gente vai e se a gente tiver um silêncio profundo aí a sabedoria que vai começar a falar através de nós aí a gente vai falar coisas úteis coisas que vão ajudar o outro a ampliar a visão dele não é para ficar mudando de time né eu falo assim não isso em todos os sentidos a gente está sempre querendo que o outro mude de time não vai pensar isso agora dentro da visão comum isso não importa muito então saber ouvir não tomar o tempo do outro para falar besteira uma aula falava de carregar o outro para paisagens é carregar o outro o que? carregar o outro para paisagens negativas é exatamente porque a gente começa a comunicar ao outro se a gente está num mau dia nossa um prato cheio né se o outro tem aquela fragilidade daqui a pouco ele está vivendo aquilo junto conosco porque isso é é contagioso contagioso como eu falei isso está no ar isso está no ar a nossa mente é esse campo aberto ela é um campo aberto ela não é um cérebro não está aqui dentro ela é o próprio espaço aí um que se conecta é como uma antena assim para raio aí daqui a pouco está aquilo aí as pessoas estão ao nosso arredor daqui a pouco está todo mundo né puxa eu até tinha acordado de bom humor mas agora depois dessa conversa ai meu Deus né nossa responsabilidade com a nossa prática isso vai se tornar uma coisa do passado né quando a gente acorda de mau humor a gente transfere mau humor isso é tão injusto tão injusto tão injusto a pessoa vem alegre sorrindo né e a gente joga uma pasta na mesa dela falando a bonitinha pronto acabou o dia da pessoa e a pessoa estava lá né e tinha tantas ideias para o dia de hoje né tão animada para esse lugar não pode né essa é a responsabilidade que a gente vai passar a ter como é que eu me movo o que eu falo para onde eu estou levando as pessoas como é que eu estou protegendo elas então a prática não é só para nós começa em nós mas isso vai ter assim um impacto muito maravilhoso muito importante pessoas com essa prática com essa visão estarem espalhadas pelo mundo espalhadas em São Paulo muito importante isso aqui nós podemos se tornar essa antena assim né como se fosse uma acupuntura na terra assim uma agulhinha do bem assim sabe isso é um de grande poder né e isso assim fruto da nossa prática fruto do silêncio só porque a gente para agora a gente vai poder escolher a estação chega dessa estaçãozinha da roda da vida a roda da vida ela não é negativa em si a roda da vida essa inteligência ela se torna negativa porque a gente perdeu o poder de brincar ali dentro a gente está distraído a gente está levando o jogo a sério a gente começou brincando e agora assim meu amigo meu inimigo a gente esqueceu que a gente criou essa história toda a gente pode contar outras histórias uns para os outros como somos acelerados rápidos crentes nós somos crentes e aí tem a recomendação do que você vai fazer com a tua mente como é que que tipo de padrões de pensamentos imagens você está alimentando mentalmente aí tem lá os três venenos da mente primeiro é a própria ignorância então agora você vai fazer a tua prática para começar a olhar as coisas com profundidade vamos nos distanciar um pouquinho não fique colado com os teus pensamentos acreditando que aquilo é tudo não fique colado nas tuas emoções acreditando que aquilo é tudo comece a duvidar comece a duvidar das tuas ideias comece a duvidar assim dessa de que você está vendo tudo e que você está vendo tudo é incrível o que a gente faz porque parece que quando a gente tem essa crença nós temos a audácia de achar que os outros não estão vendo nada como? né? claro que os outros estão vendo tudo relativo todo mundo está vendo alguma coisa como é que você não está vendo isso? não estou não estou a gente tem que tem que cuidar né? nossa mente ela está com esse véu então a gente vai receber instruções daí agora essas instruções são mais sutis né? então como é que a gente vai remover esse mel véu? mel esse mel distançado que gruda e nos deixa colados aí dessa ignorância surge isso aversão e apego como eu não estou mais percebendo como eu crio a realidade olha isso como uma como uma artista né Jani que cria e depois diz não gosto e vai para terapia porque vai pedir ajuda porque não aguenta mais aquilo na sua sala mas querida foi você que fez olha a cara que ele está me olhando agora querida foi você vai lá vai lá mole aquele negócio de novo mexe para cá mexe para lá foi você porque daí desse véu quando a gente perde essa noção de que nós criamos a realidade a gente então tem a primeira a primeira cegueira é essa né? agora eu não vejo que eu que crio a realidade que a realidade é essa ela é inseparável daquele que olha daí depois disso lá no sétimo elo é sétimo né? é sétimo que vem a segunda cegueira fatal vedana agora eu olho para aquilo que eu criei e eu digo como eu vejo aquilo separado esquecido do processo de criação agora eu gosto ou eu não gosto aí a figura é assim catastrófica né? é uma flecha no próprio olho jamais faria isso mas é isso que a gente faz uma flecha olha como a gente simplifica tudo acha que é tudo gostar e não gostar das coisas então mentalmente a gente tem que cuidar com esses três venenos tá? então olha então vamos voltar só onde é que a gente estava né? a gente está lá agora no quinto passo era tentar se conectar e manifestar qualidades positivas mas não deu então o Buda vai dizer assim então agora pelo menos você vai manifestar um nível de autocontrole no teu corpo na tua fala e vai começar a observar um pouquinho mais a tua mente o que é que você está alimentando aí porque o resto é tudo consequência do que está acontecendo aqui daí não deu daí não deu a gente não consegue ter esse autocontrole a gente ainda não não está acreditando ainda né? porque a gente como eu falei a gente vai segunda-feira e acha que as pessoas são lixo a gente encontra os amigos no bar e como é bom falar mal daquela pessoa naquele trabalho eu preciso comunicar isso para o mundo porque essa pessoa vai destruir vai destruir o planeta vai destruir esse público vai mas olha me aguarde vou planejar a derrota dessa pessoa completa ela vai ser exilada completa daí daí ele vai dizer assim daí o Buda vai lá sabe o que está acontecendo com você? é que você você ainda não está convicto convicta de que você precisa desse remédio você ainda está acreditando na roda da vida você ainda está acreditando nos teus planos comuns você está acreditando na tua visão comum você ainda está buscando sucessos você ainda está buscando evitar sofrimento você está completamente mergulhado mergulhado acreditando nas coisas ao teu redor então eu vou te convidar para uma reflexão agora eu vou te convidar a olhar para a sua vida e ver se esse movimento então todos nós aqui já temos algumas décadas né? de experiência todo mundo pode já fazer uma avaliação de qual sucesso a gente realmente obteve e aí a gente vai ver que ciclicamente a gente está trocando está trocando de coisas né? troca de corte de cabelo troca de dieta troca de emprego troca de namorado de namorada troca de família troca de país e assim sempre esperando esse porto seguro aí o Buda vai apontar para isso olha a roda da vida olha como você está construindo uma realidade né? que está sempre assim em cima embaixo em cima embaixo olhou para a tua vida mas também olhe para as pessoas à tua volta olhe para as pessoas né? para os seus ancestrais para o seu avô para os seus pais e se eles estabilizaram isso daí a gente vai ver que ninguém tem uma boa super notícia para dar tem as pessoas que estão lá em cima da roda ainda né? que elas podem dizer assim não, isso aqui é maravilhoso mas ele vai dizer assim espera cinco anos talvez menos né? e volte a conversar com essa pessoa daí o que o Buda vai fazer agora? ele vai dizer assim a natureza de todas as experiências é transitoriedade não que isso seja ruim de novo não que a roda da vida seja ruim e tenha assim um ser da escuridão que está planejando agora ele acha que está bem hahaha vou te pegar ali na esquina não é isso né? de novo é só uma falta de visão é falta de visão de perceber que as coisas mudam que as coisas mudam que a gente está mergulhado num oceano de movimento e que isso poderia ser o nosso próprio deleite e que vai se tornar o nosso deleite quando a gente entender isso a gente vai brincar com as coisas vai brincar com esse corpo que também está mudando vai entender que o nosso coração também está sempre mudando com diferentes emoções que a nossa mente é esse campo vasto onde muitas coisas podem passar acontecer mas nada fica não tem nenhum pensamento que fica colado lá né? a gente só fica puxando os pensamentos de novo mas não tem não tem não tem como colar né? não tem como pensamentos colarem na mente aí a gente vai ver que tudo é fluido aí ele vai fazer esse convite veja que a vida é fluida você não vai encontrar esse esse porto seguro não faça mais isso com você aí ele vai e tem vários ensinamentos que vão nos ajudar a fazer essa contemplação profunda da insatisfatoriedade da vida com essa visão daí o que vai surgir disso? uma motivação aí deve ser o primeiro caminho daí do remédio primeiro passo primeiro passo do caminho ele vai dizer então se tudo isso que eu te falei ainda não está funcionando é porque você não tem essa clareza você ainda está acreditando em alguma outra coisa então agora contempla a sua vida observe isso com um pouco mais de profundidade e aí gera essa determinação profunda eu preciso do caminho pronto aí quando isso ficar claro o resto vem naturalmente o resto vem naturalmente com poder com poder eu acho que eu ia abrir para perguntas agora são nove horas já se fez sentido se não fez sentido se não ficou claro eu soube na sua história que você viveu num retiro isolado fica um pouco pelo menos da minha parte como praticante às vezes achando que eu só vou conseguir talvez me isolando a pergunta acho que dá é possível eu me dedico bastante na meditação diária todos os dias como é teu nome? Silton mas parece que é claro que eu sou iniciante também talvez eu esteja cobrando muito de mim mas consigo só nesse dia a dia na meditação diária que às vezes eu penso se eu fosse eu tiro mais isolado amanhã a gente vai falar de retiro amanhã na palestra o tema é esse na zona leste na zona leste eu espero que todo mundo esteja bem na zona leste mas não se preocupe vai ser à noite se vocês tiverem problema vão chegando devagarinho depois todo mundo para dentro aí amanhã eu vou falar desse ambiente do retiro por isso que a gente começou pela meditação justamente para entender qual é a prática e daí amanhã a gente vai abrir esse tema como que os retiros ajudam e desmistificar um pouco o período também qual é o período o que vai funcionar para cada um retiro ajuda muito muito mesmo quando a gente pratica aqui uma hora por dia 40 minutos isso também é uma forma de retiro você se retira essa é a palavra você se retira se retira da onde? do ambiente comum que não é o ambiente comum não é o mundo comum porque a gente vai reconhecer ao longo da prática que o ambiente é um ambiente interno então a gente se retira do que? a gente se retira da nossa ação comum a gente para um pouquinho justamente para poder ter esse olho profundo de perceber que não tem essa coisa de interno e externo então quando a gente faz uma hora de retiro no nosso dia a dia a meditação ela é esse retiro você para um pouquinho só que o que vai acontecer? quando a gente vai fazendo isso continuadamente vai surgir sempre uma sensação que a gente poderia ficar mais meia hora mais uma hora e a gente vai começar a encontrar o limite da nossa prática aí a gente pode começar a aspirar sabe que eu vou fazer um sábado de retiro lá no SEB com as meninas com os meninos ou eu vou fazer um fim de semana lá em Viamão vou fazer 15 dias retiro de inverno vou passar um mês lá no Darmata então o SEB está ali está muito interessante nesse ponto porque a gente tem as práticas na cidade onde a gente tem a prática durante a semana tem os retiros de fim de semana os mini retiros e tem esses lugares retirados o caminho do meio o SEB Darmata e outros que estão Canelinha tem vários surgindo onde a gente pode se programar mas é que eu sinto que isso vai acontecer naturalmente eu acho muito difícil a gente falar assim gente todo mundo aqui deveria fazer retiro porque isso não é o caso o retiro ele deve ser uma consequência natural do teu aprofundamento da própria visão que vai aprofundando e você quer mais você quer mais então é muito o retiro ele só vai ser proveitoso se ele vier desse lugar de maturidade da nossa própria prática porque se eu me forçar e eu achar bom, está todo mundo indo eu vou péssimo porque você vai chegar lá você não vai fazer teu retiro você vai estar preocupado você vai estar tenso você vai achar que lá fora ficou um monte de problema você vai achar que acho que não foi uma boa escolha acho que eles nem estão fazendo nada aqui mesmo então quem vai dar o sentido do retiro é você essa motivação essa escolha interna aí você aproveita muito bem o teu tempo se for um fim de semana se for 15 dias hoje o Lama está também encorajando as pessoas a fazerem retiro em casa quem tem a possibilidade quem tem férias aí tem tutores tem pessoas que estão orientando a nossa prática em casa muitas formas e eu acho muito importante a gente ter essa versatilidade porque o mundo está complexo o movimento das pessoas está muito complexo e isso os mestres que estão vindo do vindo lá do coração dos Himalaias eles estão vendo isso a realidade ocidental que os retiros eles vão ter que passar por algumas mudanças não dá pra gente imaginar o retiro na caverna assim naquela caixinha apertada como era aquilo faz parte de uma cultura de um treinamento então nós precisamos saber como está o corpo ocidental a estrutura emocional mental e ter esse cuidado porque a gente não quer machucar ninguém não quer que ninguém desista do caminho porque o caminho é perfeito a única coisa é que o caminho ele realmente não está engessado mesmo tudo isso se diz assim a iluminação é completa mas ela sempre aumenta porque ela a sabedoria ela é pura luminosidade e a sabedoria só faz sentido se ela consegue olhar as dificuldades das pessoas e lidar com elas do jeito que aquilo veio eu não posso vir com receitas da tradição de mil e duzentos e não sei quanto não é mais aquele corpo não é mais aquele contexto a essência é a mesma mas a forma como o caminho pode ser apresentado e isso é lindo isso é lindo é o que o Lama está fazendo o Lama está assim os mestres que estão aqui no ocidente estão olhando isso com cuidado expandindo diversificando você falou muito que nós criamos nossa própria vida quando algo que a gente cria se instala por exemplo uma doença como que faz para isso ser curado através da meditação essa cura dependendo do nível da doença ela não vai a gente não vai abrir mão da medicina convencional dos tratamentos tradicionais convencionais não é o caso só para lembrar uma coisa a meditação não cura a morte então é bom lembrar isso ah desculpa eu não devia ter falado isso não cura então sabia Paulinho você não sabia estava na esperança eu devia ter falado isso na segunda feira para perceber isso que a gente não a gente não está lutando contra a doença a velhice decrepitude e morte porque isso é o processo natural de um corpo que é relativo a nossa prática é para descobrir aquilo que tem de supremo além dessa manifestação relativa então se a gente estiver doente vai depender muito do grau de intoxicação de complexidade que aquilo está mas a boa notícia é essa a mente da pessoa pode cruzar por aquele processo lúcida então quando a gente tem lucidez não quer dizer que no momento da morte a gente reverte tudo e não morre mais não é isso o ponto é isso seja qual for o processo do meu corpo isso pode ser revertido pode ser que não tenha não tenha como reverter isso vai ser avaliado isso a gente vai fazendo mas o ponto é assim eu tenho a liberdade de determinar como eu vou cruzar por isso eu posso cruzar lúcida receptiva e a partir dessa lucidez dessa receptividade eu posso operar muitos milagres no meu corpo então a gente não pode entrar com essa com esse fervor assim a cura porque isso é apego 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 ao meu corpo apego à saúde apego medo da morte o que cura é assim a cura mesmo se a gente não tiver num processo de doença física é isso o processo é soltar tudo soltar tudo a gente adoece por aquilo que eu falei porque a gente agarra coisas porque a gente não quer coisas quando aquilo que eu não quero vem eu fico doente quando aquilo que eu quero não vem eu fico doente é isso é só isso então aí só que daí as pessoas tem seus histórios não sei quantos anos mas tem que olhar isso a cura acontece não importa em que nível se a gente curar aqui está tudo curado aí a gente está pronto para morrer para isso porque a gente não morre quando a gente perceber isso o que que eu tenho para fazer maravilhoso o que vier os mestres tem câncer os mestres morrem acidentados a gente não pode achar assim que agora nada vai acontecer nós estamos num mundo relativo num mundo relativo acidentes doenças coisas que vêm e vão tudo faz parte dessa manifestação mas entendendo quando a gente chegar nesse nível de um olho profundo de serenidade e quando a gente começar a manifestar a sabedoria eu vejo que ainda que as coisas na sua aparência estejam se mostrando trágicas ainda assim eu tenho escolha que nascimento eu vou dar para essa experiência tudo isso pode ser profunda sabedoria eu escolho como eu cruzo então isso que se diz no budismo a causalidade ela é pájira mesmo que eu jogue uma bola na parede ela vai voltar para cá mas o que eu vou criar a partir do que vai lá do que vem aqui são os meus olhos sempre significados não estão prontos então o ponto assim não é evitar problemas evitar situações lembrar que a nossa prática vai nos levar nesse ponto aconteça o que acontecer eu tenho escolhas eu sou livre tudo surge pelo brilho dos meus olhos tão bom pensar assim né porque daí fica simples se a gente achasse que a liberação era resolver tudo arrumar tudo não ia ter fim eu nem entraria também entenderia muito bem mas é assim é o olhar é o olhar ser simples trabalhoso assim porque a gente está muito cheio das nossas historinhas agarradinhas mas vai soltando vai soltando porque daí esse olho natural ele não é construído não vem por esforço esforço é o que a gente está fazendo né pra nada eu tinha uma fala que fala assim que o controle é muito um samsara a essência do controle é a visão separativa por isso a samsara como eu falei quais são os venenos da mente começa lá na ignorância a ignorância a gente não perceber mais que nós criamos mentalmente as nossas histórias significados e a gente porque isso é a magia de avídia a magia de avídia é isso a gente pensa e vê o pensamento a gente e está sempre dentro da nossa mente aquilo mas eu tenho eu tenho a sensação de ver separado mas mesmo que eu veja separado eu continuo tendo poder pra mudar aquilo na minha frente mas tem um momento que a gente esquece a gente fica tão paralisados por aquilo que a gente criou nossa o que eu faço com isso agora aí ó vem controle acho que é melhor colocar isso aqui um pouquinho mais pra direita um pouquinho mais pra esquerda e aí quando eu crio coisas eu tenho um movimento de energia interna que de novo eu não estou percebendo que é interno eu acho que aquilo tem tem essa qualidade de me deixar emocionada de me deixar tensa eu não vejo que eu crio a imagem que o padrão de energia se move dentro e aí quando eu mexo a imagem a minha energia muda eu acho que que veio lá de fora aí controle de novo então eu acho que agora eu tenho que deixar sempre pra direita porque aí eu estabilizo um padrão de energia e aí isso vai se tornando tão grosseiro que eu começo a ter movimento de corpo né eu pensei num quadro daí no momento seguinte eu vou lá pinto aquilo daí eu coloco na parede e eu falo é só aqui agora se alguém vier e mudar de lugar vai apanhar é dessa maneira que a gente vai tornando tudo grosseiro a gente imagina né que fulano seria um bom gerente a gente vai lá no dia seguinte e te promove pra gerente aí se ele não tem o comportamento que eu acho aí eu começo a controlar aquela pessoa não, você tem que agir assim agora você não pode não pode mais falar aquilo que você tava falando agora você isso é controle mas eu criei a pessoa eu criei aquela imagem eu criei aquele papel pra ela a pessoa talvez nem tá se vendo daquele jeito mas agora eu começo a exercer controle sobre o namorado sobre a namorada agora você é meu namorado imagina você ficar olhando pras outras na rua pode e esses telefones aí, não sei vai apagar disso aí agora e as suas amigas lá no face olha, a gente é controle o outro era nosso amigo uma semana atrás de repente plim-plim né que nem diz o Lama hum vi alguma coisa nele aí coincidentemente ele também viu alguma coisa na gente da nossa então os dois sonhando e começa esse controle eu não vi que eu criei a pessoa é isso a essência de samsara é isso é controle surge da separatividade quando por isso que por que a meditação é tão poderosa quando a gente senta te abandona o controle eu não vou mais controlar as coisas agora eu vou me resolver sem me mexer eu vou me resolver olhando pra se as coisas que acontecem pra ver como é isso é deixar que elas sujam e elas se autoliberem não vou mexer mais as coisas isso é liberação última pergunta a Denise a Denise que falou culpa é dela tem que ter um bumbado tem a Denise é bumbada o que eu vou te perguntar a sua fala já estava um pouquinho mas eu queria que você falasse um pouco mais nas recaídas que as vezes a gente tem na prática ótimo a gente começa a prática daí tem uma hora que você fala ah não tá tudo 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 assim e aí tem umas horas você fala nossa sim eu caí aqui é é que aí quando a gente cai a única coisa que a gente tem pra fazer é continuar fazendo sabe é assim porque daí olha qual é a essência do nosso silêncio a essência do silêncio é não escolher então a essência não é estabilizar não é isso a essência do silêncio é um olho é um olho que quando tudo está bem eu sei porque que tudo está bem porque agora eu entendo minha energia eu entendo mentalmente as coisas não são boas e nem ruins eu não tenho uma atmosfera boa e uma atmosfera ruim isso é tudo mundo interno tudo mundo interno então quando eu sinto que eu fui lá pro buraco o que que eu tenho que fazer? eu paro quieta e eu vejo que sensação é essa isso autoconhecimento como é essa sensação de ter perdido tudo? você vai ver que aquilo é só o movimento da tua mente criando umas historinhas não, eu não estou indo bem na prática não, acho que eu deveria ai, acho que eu queria fazer essa viagem ai, dá um tempo eu estou cansada dessa sangra aí isso é só um pensamento só um pensamento e a gente acreditou acreditou porque os pensamentos eles são danados porque eles se oferecem mas eles já vêm assim com recheio sabe? com sabor esse é o olho dentro de chamada a gente vai olhar isso agora nós somos assim um laboratório nós somos cirurgiões assim, tá? a gente vai começar a cortar as coisas em pedaço entendendo do que elas são feitas então as experiências elas não são puramente visões aquilo está apoiado por um movimento do teu corpo por um movimento da tua energia por um movimento da tua mente pelos teus olhos que botam assim, firmeza naquilo e começam a manipular então você vai começar a fazer essa dissecação e você tem ferramentas quando você está lá nesse buraco e acha que perdeu tudo não tem nada para ganhar como é que você achou que perdeu perdeu o que? é só você parar porque aquilo é só uma sensação é só uma sensação aquilo passa a gente fica uma semana aquilo assim gente, lembrem disso é só um sopro mas não opa, opa, opa gostei disso aqui como é que é? ah, estou ah, realmente não, deixa passar deixa passar qualquer coisa aquilo passa fica quietinho aí veja a alteração como é que a respiração está como é que está o nível do teu relaxamento os teus olhos bota em foco nisso quando você tem experiências você começa a ver coisas ainda que aquilo não esteja aqui no lugar como é possível? espaço sutil da tua mente você precisa gerar essa liberdade não deixe os teus olhos agora fixados em pensamentos e imagens traga sempre para o momento presente assim, olhos claros olhe para o espaço não é fácil porque isso é karma nós temos olhos kármicos que gostam de certas coisas que ficam impressionados com certas coisas meditação é para isso vai liberar os teus olhos 108 vezes tira os olhos dali você se libera do buraco só isso não tem altos e baixos altos e baixos roda da vida visão separativa só silêncio se eu estou bem eu sinto se eu estou mal eu sinto só isso que a gente tem para fazer como é que a gente pode acreditar que no momento que a gente vai no buraco ele tem alguma sabedoria da gente achar não, acho que esse buraco realmente é onde o Buda chegou o Buda não está falando de buraco nenhum não acreditem não acreditem não tem isso não tem isso tudo passageiro se a visão não se abriu tomem refúgio na transitoriedade das coisas isso realmente é um bom caminho tudo passa tudo passa tudo se a gente observar a transitoriedade assim olho nu você vai encontrar a vacuidade ali está tudo ali não tem buraco nem céu pronto então nove e meia mais uma vez muito obrigada é uma boa prática para vocês assim gerem uma profunda curiosidade não precisa nem gerar fé gerem curiosidade assim explorem essa prática como algo científico científico quem vai estudar o corpo humano vai estudar a mente agora vai estudar a energia isso opera isso é natural não é nada religioso façam isso tem gente capacitada aqui assim para dar apoio para vocês vem façam tirem dúvidas colhem resultados e espalhem-nos espalhem-nos todo mundo precisando que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos que o mestre pessoal da base da compaixão sua santidade da lei juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham longa vida que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos o obstáculo mais destrutivo que estes pensamentos nunca surgem em nossa mente e que todos os seres estiverem livres de pensamentos negativos que em Luchosu em Luches a Linsa a Suncha a Parbel a Drodjuchosu não a Dami a Draldo o Sungueles e Marro bom descanso para todos você também